13 coisas femininas que os homens amam secretamente O amor por gatinhos fofos, comédias românticas e todos os tipos de cosméticos geralmente são considerados exclusivamente inerentes às mulheres, mas nem sempre é assim. Muitos representantes da metade mais forte da humanidade também são no fundo muito sensíveis, embora muitas vezes tenham vergonha de dizer isso e machucar sua imagem masculina. E então, quais outras coisas ditas femininas os homens fazem? O incrível reuniu as confissões mais interessantes sobre este tópico, publicadas no reddit.com. Você sabia que às vezes eles usam alguns dos seus cosméticos e cantam músicas pop com a escova de cabelo? Descubra no que eles são como nós! Número 13. Fofocar Às vezes os homens adoram fofocar. Quando se encontram com um grupo de amigos íntimos, mesmo que os tópicos de suas conversas sejam bastante diferentes dos femininos, uma coisa continua a ser a mesma. Eles também gostam de fofocar sobre pessoas que conhecem, bem como sobre suas esposas. Sério? Os outros têm que ficar sabendo quanto sua esposa é atrevida? Número 12. Compras Geralmente os homens sentem um frio na espinha quando ouvem a palavra compras. Mas há algumas exceções a esta regra. Veja só, a moda masculina é simples e não demora muito tempo para que encontrem alguma coisa que lhes sirva e caia bem. Eles ficam facilmente cansados de fazer compras por horas, mas muitos deles gostariam de fazer uma rápida excursão sozinhos nas lojas das proximidades. Número 11. Danças sexy Danças sexy são típicas deles, especialmente depois de alguns drinks. Você não acreditará o quanto um homem pode ficar flexível e confiante em si. E mesmo que às vezes eles não dancem há muito tempo, acredite, ainda é um show que vale a pena ver. Número 10. Banho de espuma Todos queremos relaxar um pouco depois de um longo e difícil dia no trabalho. E o que pode ser melhor do que um banho de espuma, não é? Oh yeah! Bem, alguns homens, secretamente ou não, compartilham dessa mesma opinião. E se você acrescentar um copo de vinho, é simplesmente maravilhoso. Número 9. Máscaras faciais As mulheres sabem as mudanças que as máscaras faciais podem fazer na sua pele. É por isso que continuam comprando mais e mais. E quem disse que os homens não querem ficar lindos? Eles também gostam de colocar algumas máscaras faciais. Hoje existem muitos produtos feitos especialmente para que eles mantenham a pele fresca e limpa. Número 8. Colocar as mãos nos quadris Você percebeu que muitas vezes eles colocam as mãos nos quadris? A linguagem corporal diz que pode ter algo a ver com o desejo de parecer mais forte, mais poderoso e masculino. Mas ainda assim, todos são diferentes. Para alguns homens, não é mais do que uma posição confortável. Número 7. Coquetéis femininos Assim como as garotas, os homens às vezes têm uma fraqueza por coquetéis enfeitados com pequenos pedaços de frutas e canudinhos de cor brilhante. Quem não quer experimentar algo de aparência tão deliciosa? Afinal, eles adoram uma sobremesa. Número 6. Cosméticos Embora não tenham ideia de por que as mulheres não podem viver sem muitos gés, xampus e loções, não pensem que eles nunca tentaram usá-los. Em primeiro lugar, eles são puramente curiosos para descobrir por que você continua comprando mais e mais dessas coisas. Hum, e eles cheiram tão bem. Estamos certas, pessoal? Número 5. Filmes românticos Todos nós precisamos de algum romance em nossas vidas e os homens não são exceção. Você sabia que os escritores de roteiros de tais filmes são, na maioria, homens? Eles também podem ser bobos por uma boa história de amor com um final feliz. Então, sim, às vezes eles passam suas noites assistindo algumas comédias românticas. E pra dizer a verdade, de vez em quando derramam uma lágrima. Número 4. Ser fotografado Os homens podem se divertir com as múltiplas selfies femininas e suas sessões de fotos glamurosas. Mas a maioria gosta de ser fotografado tanto quanto ou mais ainda. Claro, eles não levam tão a sério quanto as garotas. Mas há uma mágica em capturar um momento que nunca se repetirá, que eles não podem negar. Número 3. Revirar os olhos Revirar os olhos geralmente exibe um incômodo com uma situação ou com alguém em particular. Alguns biólogos sugerem que podemos nos comunicar apenas pelos movimentos dos olhos. E você achou que revirar os olhos dramaticamente fosse um hábito exclusivamente feminino? Não é! Os homens fazem isso tanto quanto as mulheres, se não mais. Número 2. Cantar no chuveiro ou qualquer outro lugar Os homens também cantam com sua escova de cabelo ou no chuveiro. Quando não há ninguém ao redor, é claro. Eles também se balançam com suas músicas favoritas no carro e realizam seus pequenos concertos de rock. E mesmo que não sejam bons cantores, é apenas um momento divertido. Oh yeah! Veja, são exatamente como nós. Número 1. Abraçar Os homens podem não lhe dizer, mas o abraço, como qualquer outra forma de contato humano, provou prolongar a vida e dar energia. Não temos muito tempo para contatos nesse nosso estilo de vida agitado e ocupado de hoje. E no momento em que chegamos em casa, queremos simplesmente nos deitar no sofá e não fazer nada. Bem, pelo menos aninhe-se junto. Teu homem vai apreciar mais do que você imagina. E se você é um homem, conte-nos que coisas femininas você acha interessantes e fascinantes. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser ver mais vídeos como este, inscreva-se para se juntar ao lado incrível da vida. Não se esqueça de nos dar um joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho